Concentração, força, técnicas e muito trabalho em grupo. Esses são apenas alguns pré-requisitos para quem vai estar nos Jogos Internacionais de Mineração. Estudantes do curso de Engenharia de Minas da Unifal foram selecionados pela quarta vez consecutiva para participar da competição que era o mínimo inusitada. São sete provas que mostram a extração de minério nos moldes dos anos 70. E é nesse circuito que eles simulam tudo. O que eu creio ser as mais difíceis são que a gente não consegue treinar aqui. Tem também a da montagem do trilho, onde você tem uma sessão de trilho para montar que simularia do carrinho. Eu acho que essa é difícil porque a gente não tem como treinar aqui. A do carrinho de minério a gente tem uma ideia e também tem a da perfuratriz, que por ser um equipamento muito caro, não tem como a gente conseguir para treinar. E eu acho que o importante é que a equipe está bem unida, porque o tempo de cada um é importante, não é um desafio individual. E são provas bem pesadas. Então é importante, além do físico, estar bem preparado, o mental também, porque exige muito da gente nesses dois campos. No ano passado, os estudantes da universidade tiveram boa colocação e o objetivo é melhorar os números. Para a gente, além de representar a Unifal mesmo, nós vamos estar resgatando esses métodos de mineração, que os jogos surgiram como uma forma de homenagear os meninos que morreram no acidente e nós vamos continuar essa tradição. E sobre representar a Unifal, o nosso time vem em uma constante evolução. Desde a primeira participação em 2014, nós estamos sempre subindo posições. Apesar de toda a motivação, pode ser que os jovens não participem dos jogos. Isso porque neste ano eles não conseguiram patrocínios suficientes. A Unifal cede a bolsa de extensão, espaço para treinamentos e deslocamento até o aeroporto, mas não pode arcar com a viagem. Esse ano está bem complicado. Com a crise geral que a gente tem no país, teve uma baixa muito grande de patrocínios. A gente não teve aprovação nos editais daqui municipais, então se a gente não conseguir patrocínio até a chegada dos jogos, corre o risco dos estudantes não irem, o que prejudica muito a equipe. Os jogos internacionais de mineração acontecem entre os dias 22 e 26 de março nos Estados Unidos. Para arcar com os custos da viagem, os estudantes promovem um financiamento coletivo e todos podem ajudar. A gente tem um site de financiamento coletivo, que se chama Vaquinha. Você pode digitar pelo Google Vaquinha, Team Mining Games, que você encontra a gente, você pode ajudar de qualquer valor, ajudar a gente. Estamos procurando também patrocínio, apoio, qualquer tipo de ajuda. Essa parte financeira é muito importante para nós também, no caso de planejar a viagem, planejar também montar o nosso centro de treinamento. Então qualquer ajuda, o mais rápido possível para ajudar a gente, a gente está aceitando.